Quero fazer-lhe esta pergunta O que você faria se soubesse que Cristo vai voltar em um minuto e fosse o único a saber disso? Você cairia de joelhos, clamando por misericórdia, compreendendo que nunca realmente o conheceu? Imagine que fosse 45 segundos E há muitas pessoas a quem você deixou de testemunhar e o sangue delas está em suas mãos Ou se você fosse o único a saber que Cristo vai voltar em 30 segundos Você correria pelas ruas, gritando a plenos pulmões Jesus está voltando, arrependo se creiam, arrependo se creiam Ou se tivesse 20 segundos e compreendesse que não viveu uma vida santa Não está pronto para encontrar a Cristo e você está desesperado 10 segundos 9 8 7 5 4 2 1 E não está preparado Você pode se preparar hoje 5